Como eu queria ter um milhão de reais Só pra ficar de boa, não trabalhar nunca mais Que bom seria ser pobre só uma vez O que ser todo dia é foda, eu quero ser bugueiro Nada de andar a pé, nem de busão lotado Só vou bater na sede de carro importado Não quero saber de filo, chega de prestação Eu vou pedir as mãos, xingar o meu patrão Ter a mulherado o tempo todo no meu pé Ser o dono do pedaço, posso ser o que eu quiser Viajar o mundo inteiro só de avião E comprar até a lua parcelada no cartão Como eu queria ter um milhão de reais Só pra ficar de boa, não trabalhar nunca mais Que bom seria ser pobre só uma vez O que ser todo dia é foda, eu quero ser bugueiro Quando eu queria ter um milhão de reais Só pra ficar de boa, não trabalhar nunca mais Que bom seria ser pobre só uma vez O que ser todo dia é foda, eu quero ser bugueiro Nada de andar a pé, nem de busão lotado Só vou bater na sede de carro importado Não quero saber de filo, chega de prestação Eu vou pedir as contas, xingar o meu patrão Ter a mulherado o tempo todo no meu pé Ser o dono do pedaço, posso ser o que eu quiser Viajar o mundo inteiro só de avião E comprar até a lua parcelada no cartão Como eu queria ter um milhão de reais Só pra ficar de boa, não trabalhar nunca mais Que bom seria ser pobre só uma vez O que ser todo dia é foda, eu quero ser bugueiro Como eu queria ter um milhão de reais Só pra ficar de boa, não trabalhar nunca mais Que bom seria ser pobre só uma vez O que ser todo dia é foda, eu quero ser bugueiro E quem não quer, né? Eu quero ser um milhão de reais Eu quero ser um milhão de reais